Nutrição inteligente, o que é isso? Você usar todos os recursos naturais ao seu favor. E tem uma receita, nossa essa eu amo, há 5 anos eu como, eu consumo e realmente eu vi os resultados. Não podia deixar de passar isso pra você. Afinal de contas, conhecimento que é bom, a gente tem que compartilhar. Então hoje, vamos a nossa receita do caldo de osso, ou bone broth, como eles chamam nos Estados Unidos. Olha, americano sabe das coisas, hein? Esses caras já estão consumindo há muito tempo, porque o negócio é bom. Mas você sabe quem já descobriu? Quem já tinha conhecimento disso? As nossas bisavós, é, porque elas faziam isso, ó, há muito tempo atrás. Na verdade, os nossos ancestrais já sabiam o que era bone broth, já sabiam o que era caldo de osso. Sabe por quê? Antigamente, gente, a gente comia o animal de cabo a rabo. Tudo era consumido. Então, jogar a ossada fora? Não. Vamos fazer um caldo. Vamos fazer uma sopa. E mal sabiam eles quantos nutrientes e minerais e aminoácidos e proteína. Quanta coisa boa, rica, poderosa, superfood, superalimento continha nesse caldo. Vamos lá. Eu vou começar mostrando pra vocês os ingredientes que eu escolhi. Pé de boi, tornozelo e o rabo. Você pode colocar a carcaça do frango, do porco, você pode colocar outras partes, né, do boi. Mas eu gosto muito dessas, são fáceis de você achar no supermercado e tem um precinho, gente, ótimo. Ok? O que eu fiz? Deixei de molho por 20 minutos, 30 minutos mais ou menos. Só que se você tiver muita pressa, pode escaldar. O que é escaldar? Esquenta a água, joga na vasilha, espera um pouquinho, retira e já tá pronto. É pra gente tirar um pouco as impurezas que veio no nosso produto do supermercado. Ok? Vamos lá. Lavei, tá tudo ok, deixei 30 minutos de molho. Eu vou colocar na minha panela de pressão. Qual a medida? Pra cada um quilo, tá? De ossos ou do rabo que você coloca, um litro de água. Então eu tenho aqui, de pé e tornozelo, um quilo e meio. E eu tenho, do rabo, mais um quilo e meio. Essa minha panela tem mais ou menos 4 litros. Ok? Peguei. Trago pra cá, pro meu fogão. Essa é uma receita que precisa ter paciência. Você pode colocar outras coisas. Você pode acrescentar cenoura, aipo, cheiro verde, cebola, alho. Mas eu quis fazer uma receita bem simples, bem prática. E depois, se você quiser, escreve pra mim aqui. Faça sua pergunta. Eu vou dar todas as respostas. E as dicas do que você pode acrescentar pra aumentar o valor nutricional do seu caldo. Ok? Eu gosto muito de colocar a cúrcuma, o açafrão. Uma dica, gente. Não compre cúrcuma em lugares a granel. Tenta ver uma marca bem bacana, de confiança, pra você levar cúrcuma de verdade, né? Porque senão, eu, quando viajo, geralmente eu compro esse, que é indiano, orgânico. Trago na minha mala, deixo guardado no congelador. Então isso aqui dura pra mim, sei lá, um ano. Uma boa dica pra você comprar quando você for viajar. Eu coloco mais ou menos uma colher de sopa. Como eu faço sempre, praticamente quase toda semana, eu já sei mais ou menos a quantidade. Bom, eu vou fechar a panela, vou deixar no fogo. Assim que a panela começar a apitar, sair aquele barulhinho, eu pego meu fogo que estava alto, coloco bem baixinho e marco no relógio uma hora. Depois de uma hora no fogo, no fogo baixo, a gente vai passar aqui, vai esperar uns 20 a 30 minutos pra sair esse ar, abrir, acrescentar um pouquinho mais de água. Mas eu vou mostrar esse processo pra você daqui a pouco. Produção hoje aqui tá intensa. Vamos lá colocar o nosso caldo de ossos pra cozinhar. Lembre, fogo alto, começou a sair um pouquinho de ar. A gente abaixa, espera uma hora, deixa esse ar todo ir embora, mais ou menos uns 20, 30 minutos e... Abre pra completar com um pouquinho de água e repetir o processo por mais duas vezes. Dá um pouquinho de trabalho? Faz aquele dia que você tá de bobeira em casa ou tem aquela coisa pra estudar ou de repente tirou o dia pra ficar assistindo Netflix. Deixa, ele vai cozinhando por você. O único trabalho é colocar o alarmezinho no celular pra não perder o time. O nosso caldo de ossos ficou pronto. A nossa bebida maravilhosa dos deuses. Isso, gente. Isso é o néctar da vida. Seu filho ficou gripado, você pega num congelador a sua porção de caldo de osso. Dá pra ele. Isso aqui é incrível. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou pegar... Vou coar... Tá? E... Deixa eu mostrar como é que fica. O quê? Isso aqui é fonte da juventude. Colágeno puro, aminoácidos, sais minerais. Vários micronutrientes. Hum... É cheiroso. E olha, coloquei nada, hein? Nem sal. Hum... Delicioso. Eu gosto, particularmente, de fazer uma dieta e tomar o caldo o dia inteiro. O dia inteiro. Diferente da minha geleia dos pés de galinha, que eu tomo diariamente, às vezes eu faço o meu jejum com esse caldo. Desde de manhã até a hora de dormir eu só tomo ele, me sinto super bem. E vou dar uma dica pra vocês. Mais uma. Essa é a Dr. Kerians. Tudo que eu aprendi, eu aprendi com ela. Ela é incrível. Se vocês quiserem uma fonte pra pesquisar mais sobre caldo de osso, pra pesquisar sobre a dieta do caldo de osso, ela é uma fonte incrível. Ela tem um site super legal. Vou deixar aqui pra vocês. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem literatura falando sobre isso. Mas pergunta aí pra sua avó, que eu tenho certeza que ela sabe as propriedades do caldo de osso, a importância do caldo de osso na nossa vida. Porque o negócio, gente, é alimento de verdade.